O corpo foi encontrado por volta das 6 horas da manhã por operários de uma obra próxima A vítima é uma mulher de aproximadamente 40 anos de idade que usava uma calça jeans e uma camiseta azul mas não foi encontrada com ela nenhuma identificação A polícia apenas identificou que a morte tenha sido por espancamento Pelas lesões trata-se de instrumento péfuro cortante Pode ser uma faca, pode ser um punhal Então não tem nenhum objeto ali próximo ao corpo que foi visualizado por nossa equipe ou pela pelícia E os golpes? Onde foram? Principalmente na região da cabeça Tem outras lesões também de defesa nos braços mas as lesões que possivelmente ceifaram a vida dela foram na cabeça O crime aconteceu na rua Demerval Lobão quase no cruzamento com a Anfrisio Lobão na zona leste de Terezina bem no bairro de Fátima O local é bastante isolado e bem do lado tem dois terrenos baldios A polícia deve encontrar alguma solução nas imagens feitas pelas câmeras de segurança desse condomínio que devem ajudar nas investigações Uma outra pista é um bilhete que foi encontrado no bolso da vítima Foi encontrado um bilhete só que no momento a gente não tem como revelar para não atrapalhar A gente está analisando o teor desse bilhete e vendo se realmente ele vai contribuir ou não para a investigação Alguma mensagem por parte do assassino? Como o bilhete foi encontrado no bolso dela ninguém sabe se foi pelo assassino, por alguém que participou A gente está analisando o teor do bilhete para ver se ajuda na elucidação E aí E aí Obrigado.